Bem, vou ensinar vocês a tocar aí Agora é tudo meu Do MC Kevinho A parte da subiu vai começar com Fá menor Não é esse Fá que vocês estão acostumados a fazer não É sem esse dedo aqui Beleza? Vai pra Dó sustenido E aí você aqui nessa mesma casa Que é na quarta casa Com a pestana na quarta casa, tá vendo? Você vai levantar esses dois dedos E vai pôr esse dedo que tava aqui cruzado aqui embaixo E vai vir fazer Mi Bemol Você pode fazer o Mi Bemol aqui também O Mi Bemol é como se fosse o Dó Só que na terceira casa com esse dedinho aqui na quarta Sol Só que na terceira casa Beleza? Só uma batida Aí quando você for começar a cantar Aí você já vai pra Dó sustenido Ela tá solta Tá vendo? Subiu do Dó pro Mi Bemol Ela tá solta De tanto que ele prendeu Você já vem pra Fá menor De tanto que ele prendeu Concluiu aqui no Sol Beleza? Aí vai pra Dó de novo E você continua a mesma sequência melódica Que deixa ela de boa Pra dançar na pista Entre quatro paredes Faz o que ela gosta Sabe aquela sentada Que ele perdeu Deu Deu Quando você repete Deu Deu Você vai continuar no Mi Bemol Deu 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 Beleza? Quantas vezes você quiser fazer o remix com a voz Vamos lá Agora é tudo meu Aí você já vai fazer a sequência que você tava fazendo no começo Quando você tava subindo Agora é tudo meu Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bum-bum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bum-bum-bum-bum Agora ela só bate com bum-bum-bum Aqui ó Na hora que você for falar Bum-bum-bum-bum-bum-bum Você vai fazer Fá Menor Dó Sustenido Sol Sustenido E Mi Bemol Beleza? Só que batendo nas cordas conforme você vai falando Ó Ó meu dedo ó Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum- Silêncio. Agora ela só bate com... Tá vendo? Silêncio. Agora ela só bate com... Bum, 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 bum...